E aí E aí Oi pessoal E aí Eu vou pegar a boa E a boa vai cair Não vale, Lala? Não vale? Oi ai ai Oi pessoal Eu vou mostrar pra vocês Um vídeo Como eu faço isso? Então, vamos lá. Deixa eu ir assim. Também eu faço assim, ó. E também assim, ó. Eu faço assim. Tchau. Ai, que linda! Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Ai, gente. Vou olhar pra vocês gostarem. Deixa eu ir lá. E... Vem. Vamos lá. Um, dois, três. Não, gente. É isso. Agora a gente vai fazer outro. Vai. Um, dois, três. Um, dois, três. E aí? E aí? Não, vai, não, vai. 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 Oi, pessoal. Hoje o pai vai pegar. Vou botar a bola na minha cabeça. Eu vou lá. Já. Eu vou botar a bola na minha cabeça. 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 a última vai a livinha ajuda a chegar ela também vai fugir da bolada depois depois é ela depois ela ganhou a lalá, valendo não, para isso hoje a gente vai fazer um livro de assistente de assistente então ela vai ajudar também vamos lá, vamos lá, assistente lá vai gente ele tenta acertar a minha cabeça um pouquinho não foi mas agora é o pai vai 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 Lara foge Lili vai uma opa e uma Lara agora foge Lili vai vai a última a última só mais uma vai foge que tu ganha vai 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 vai